É proibido, é proibido chorar sem aprender, levantar-se um dia sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças. É proibido não rir dos problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo, não transformar sonhos em realidade. É proibido não demonstrar amor, fazer com que alguém pague por tuas dívidas e seu mau humor. É proibido deixar os amigos, não tentar compreender o que viveram juntos, chamá-los somente quando necessita deles. É proibido não ser você mesmo diante das pessoas, fingir que elas não te importam, ser gentil só para que se lembrem de você, esquecer aqueles que gostam de você. É proibido não fazer as coisas por si mesmo, não crer em Deus e fazer o seu destino. Ter medo da vida e de seus compromissos, não viver cada dia como se fosse um último suspiro. É proibido sentir saudades de alguém sem se alegrar. Esquecer seus olhos, seus sorrisos, só porque seus caminhos se desencontraram. Esquecer seu passado e apagá-lo com seu presente. É proibido não tentar compreender as pessoas. É proibido não criar sua história. Deixar de dar graças a Deus por sua vida. Não compreender que o que a vida te dá, também te leva. É proibido não buscar a felicidade. Não viver a sua vida com atitudes positivas. Não pensar que podemos ser melhores. Não sentir que sem você, este mundo não seria igual. Então, viva sua vida com muita paixão, pois ela é feita de pequenos momentos. Diga, eu te amo. Tenha gratidão. Ajude alguém a realizar seu sonho. Abrace as pessoas. Lembre-se que o sucesso não tem a ver com carro, casas, dinheiro. Não! Sucesso é ter o domínio da sua vida e abençoar as pessoas. Ah, não é proibido compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, se você gostou, deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal Dicas do Hermano para receber mais vídeos como esse. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. É proibido. É proibido chorar sem aprender. Levantar-se um dia sem saber o que fazer. Ter medo de suas lembranças. É proibido não rir dos problemas, não lutar pelo que se quer e abandonar tudo por medo. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti